...que V. Exª votasse conosco, seria um gesto de V. Exª que preside essa comissão, né? Nós vamos interromper esta transmissão que é a Comissão de Constituição e Justiça reunida no Plenarinho 4 da Assembleia. Os deputados estão reunidos desde as 9h30 da manhã, já são quase 5 horas de debate, onde eles estão votando o parecer do projeto do governador do Estado, que muda as regras da assistência à saúde do IPSENG. Esse projeto do governador aumenta os valores do piso e do teto por contribuinte e também outras alíquotas. Os deputados da oposição tentam obstruir a votação, mas a CCJ já aprovou o parecer favorável ao projeto original e agora eles estão votando algumas emendas apresentadas pelos deputados da oposição. Essas emendas tiveram o parecer pela rejeição e os deputados continuam debatendo lá na CCJ. E agora nós vamos acompanhar a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira, que acaba de ser aberta. Neste momento você confere a leitura da ata da reunião anterior. A presidência, o texto do parágrafo segundo, no artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõem à mesa as excelentíssimas senhoras Eliane Gladry, coordenadora do Núcleo da Biblioteca Público Estadual de Minas Gerais e servidora mais antiga, representando os funcionários da biblioteca. Élida de Freitas Rezende, procuradora de Justiça e diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, representando o procurador-geral Jarba Soares Júnior. Josiane Souza, secretária de Estado Adjunto de Cultura e Turismo. Larissa Maia Campos Fales, delegada da Polícia Civil de Minas Gerais. Marolinta Dutra, defensora pública e diretora-presidente da Associação dos Defensores e dos Defensores Públicos de Minas Gerais. E o excelentíssimo senhor deputado Mauro Tramonte, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Mauro Tramonte e, após a entrega da placa, a senhora Eliane Gaudry e o presidente, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Nesse passo, a presidência agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a ordinária de terça-feira, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado delegado Cristiane. Em discussão à ata, não havendo quem soberano se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado João Júnior. Com a palavra, o deputado João Júnior. Com a palavra, o deputado Caporezo. Com a palavra, o deputado Caporezo. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Saudação de boa tarde, deputada vice-presidenta Leninha. Ainda, sob o espírito desses importantes festejos por todo o estado de Minas Gerais, pelo nordeste do Brasil, onde o nosso povo mantém a tradição das fogueiras. Mas é São João, São João Batista, o inspirador desta tradição importante que reúne folias com gados, entregas roubadas de bandeiras. promove, de fato, uma integração do nosso povo, que muitas vezes, excluído da cultura, faz por resiliência e resistência a manutenção desses importantes encontros. Por que não dizer que é o que mais promove o turismo de base? Porque São João é quando alguém, parente, que é obrigado a sair de suas terras no êxodo da década de 70, 60, foram embora, constituíram família e muitos, como é o caso de uma família que encontrei na comunidade do Funil, lá em Comercinho, que havia 40 anos que não voltava em casa. E ali, diante dos irmãos e familiares, ele ainda um pouco desajeitado, sentado no sofá, lhe assuntando, trazendo a história de como foram esses 40 anos longe do abraço dos irmãos. E posso dizer, Leninha, nem para o enterro dos pais. Então, o turismo, ele passa também por esta repatriação daqueles que saíram, à procura de emprego, e que, sendo quase colocados para o mundo do trabalho, num trabalho semi-escravo, não puderam nem tirar férias para poder ir visitar os seus parentes, que fosse no Natal, que fosse no São João. Mas esses encontros nos animam e nos reanimam a pensar que o Brasil é o lugar da diáspora, é o lugar onde muitos, na década de 70, foram obrigados a abandonar o campo, à procura de emprego nos grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, das capitais do Brasil, como é o caso de Belo Horizonte. Então, o São João é um sinônimo de resistência que permanece, em forma de música, na fogueira, nos fogos, mas no reencontro. Viva São João! E eu tenho certeza que essa pequena história que contei, ela faz parte da vida, do testemunho de vida de tanta gente que nos ouve, aqui do plenário da Assembleia Legislativa. Mas são dois os motivos, deputado Betão, deputado João, por isso eu perguntei se o João vinha de São João Batista, aquele que resolveram trazer a cabeça decapitada para fazer os caprichos, daquela que ao lado do Grande Poderoso pediu a cabeça de João Batista. E ele é, afinal, João, o percussor, aquele que não aceitou a indignação, a humilhação, não se ajoelhou e a sua cabeça foi entregue para que a gente pudesse lembrar João Batista como símbolo de justiça. Decapitar, tirar a cabeça, mas não tira a consciência e o pensamento. Por isso as fogueiras também são lugares de resistência. Mas hoje, deputado Betão, duas coisas muito importantes estão acontecendo em Belo Horizonte. Primeiro, o anúncio de que o presidente Lula está chegando aí. E ele vem. Ele vem para os grandes anúncios e para também esta articulação e mobilização importante do cenário político que Minas Gerais se avizinha e que, em muitos lugares, já está deflagrado e, de fato, mantendo a possibilidade e a esperança de que a gente mude o quadro desta relação que os municípios ainda mantêm com o inelegível. Eu fui ao Vale do Aço e, ao perceber como é que uma onda de fascistas tomou contra daquelas prefeituras, eu fiquei logo pensando. A gente tem que ter coragem mesmo de apoiar aqueles e aquelas que se colocam a caminho de uma candidatura. Primeiro, porque saem da zona de conforto, começam a receber tiros por tudo quanto é lado. Mas são as pessoas que têm, afinal, a incumbência de organizar as lutas, de dar voz aos que não têm. E é por isso que a gente precisa ser cada vez mais revoltosos com o estado da coisa como está, chamado status quo. Porque, se nós nos acomodarmos com as migalhas, com que aqueles que acham que governar é resolver para os seus apadrinhados tudo e ao povo nada, nós vamos estar condenados a desacreditar cada vez mais nessa figura do estado. Então, o estadista, aquele que hoje consegue, mesmo com 80 anos, trazer a esperança, ele será muito bem-vindo em Minas Gerais mais uma vez. Portanto, em nome do Bloco Democracia e Luta, eu quero dar essa boa nova, ainda sob os festejos de São João, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que virá a Minas Gerais nesta quinta-feira. Nós ainda não sabemos de toda a agenda. Certo é que, em contagem, teremos condições de encontrá-lo também ali naquela prefeitura, que tem a prefeita, nossa querida Marília, ex-deputada, e que tem hoje também esta força de animar as mulheres de luta e guerreiras que serão pré-candidatas. Mas estivemos hoje pela manhã na presença do superintendente nacional da Secretaria de Patrimônio da União, Lúcio Andrade, junto com a superintendente de Patrimônio da União também em Minas Gerais, Lohane, junto com a deputada Leninha, deputado federal Padre João, deputado Miguel, deputado Rogério Correia, a alegria daquele povo nosso receber a CDRU, um nome esquisito para os que nos ouvem, mas é Concessão Direito Real de Uso, que dá, afinal, às nossas famílias da ocupação Zezé Ribeiro e Norma Lúcia, a condição de dar início às obras do Minha Casa Minha Vida por autogestão. E eu tenho a alegria de ter aprovado aqui na Assembleia com os nossos pares a lei da autogestão na produção social da moradia e vai ser por autogestão que 88 famílias terão o retrofit, que é uma revisão daquele espaço, redesenhando para a moradia, no hipercentro de Belo Horizonte, deputado Betão, Rua dos Caetés 331, o principal prédio que estava sendo utilizado por empresas que não pagavam um real de aluguel até a conta d'água e luz, era a SPU que tinha que manter, porque era um imóvel pertencente ao INSS. E agora, ao termos esse termo de Concessão Direito Real de Uso, assinado nesta manhã, na SPU, na presença da Central de Movimentos Populares, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, da CONAN, que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores, da União Nacional por Moradia Popular, do MLB na luta por moradia nos bairros e favelas, do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, de todos os pescadores, de movimentos quilombolas, movimentos também das comunidades tradicionais, nós também tivemos a instalação do Fórum pela Democratização das Terras, Prédios Públicos do Brasil. Lula voltou e os imóveis ociosos que não cumprem a função social estão à disposição para que o nosso povo volte a sonhar, a construir projetos de moradia, deputado Marquinhos. E é com o sonho de que a gente tenha na autogestão, aquela que não visa o lucro, mas tem o princípio da solidariedade, que a gente não entregue as nossas moradias nas mãos de empresários que, afinal de contas, querem levar o lucro e o tamanho da casa no bolso. Sou defensor da luta da autogestão, que se escreve junto, deputado João Júnior. Não é separado. A autogestão é uma ferramenta de luta, de um socialismo possível, onde você pode aprender o que é a rede hidráulica, o sistema que vai abastecer a parte elétrica, onde você não vire só um batedor de cimento, batedor de concreto, mas passa a ser um conhecedor das etapas fundamentais daquilo que é o seu direito, que é de morar. Por esta razão, deputada Leninha, ao assinar, junto com a companheira Leila, hoje cadeirante, mas no dia 14 de abril de 2014, quando nos reunimos na escadaria da igreja de São José, na Afonso Pena, e nos dirigimos para aquele prédio, noite, quase meia-noite, nós adentramos aquele prédio com 88 famílias, e eu, deputado Betão, sem um colchonete para dormir, estava ali junto com essas famílias. Não foi fácil. Mais de 10 anos convivendo com toda sorte de hostilidade, violência, abandono, mofo, e agora, um prédio público no hipercentro de Belo Horizonte, é luz para que outros e outras ocupem. Querem saber de um dado? Para o programa Minha Casa Minha Vida, foram levantados todos os imóveis ociosos e que não cumprem função social, e tanto que na região sudeste, o número de imóveis ultrapassa 5 milhões e 600 mil. E, por acaso, é também equivalente ao déficit habitacional quantitativo do Brasil. O número de imóveis que não cumprem a função social é o mesmo de gente que não tem onde morar. É uma equação simples. O capitalismo, ele exclui, degrada, mata. É por isso que a especulação imobiliária e aqueles donos de patrimônio querem lutar contra os que ocupam, resistem e que vão por autogestão produzir as suas moradias. Eu tenho a alegria de dizer que nós estivemos na Secretaria de Patrimônio da União reinstalando o Fórum pela Democratização de Acesso a esses terrenos. Mas eu quero lembrar que não é só para moradia. Lá em Ponte Nova, quando se instalou, quando se instalou o Instituto Federal, foi graças a esta ação que, no governo Dilma, fez o processo de incorporação e sessão daquele imóvel, neste caso por 99 anos, para que ali houvesse e está instalado o Instituto Federal de Ponte Nova. O mesmo aconteceu lá no Trevo de Realeza, em Manhuaçu, onde nós temos hoje o Instituto Federal, também disposto pela Secretaria de Patrimônio da União. Em Ponte Nova ainda, eu era secretário, aliás, assessor de moradia, junto do governo Guto Malta. Havia uma rua do ramal extinto, que um segue para Carangola, outro segue para Leopoldina, em que a Prefeitura, deputado Betão, na rua, uma rua, a Prefeitura pagava mês a mês o aluguel de R$ 9 mil para que o povo utilizasse a rua com os automóveis ou para ter acesso à sua casa. O governo Lula, no entanto, não teve medo, nem Dilma, de corrigir essas distorções. Os imóveis que foram apresentados hoje na Secretaria de Patrimônio da União servirão para a instalação do Ministério Público, como foi o caso da sessão que nós vimos hoje pela manhã, inclusive em Juiz de Fora, terra do querido companheiro e combativo Betão. Três andares de um prédio, cedidos para que o Ministério Público possa atuar na fiscalização da coisa pública e, inclusive, na denúncia daqueles que preferem agir à margem da lei. Nós também tivemos anúncios importantes e seguimos para a Prefeitura de Belo Horizonte. Ali foi, para mim, o grande símbolo do que, por quê e como e para quê veio a eleição do presidente Lula. O deputado Rogério Correia foi reconhecido pelo atual prefeito, Fuad Noman, como aquele que lutou para que a destinação das terras do aeroporto Carlos Prates fosse hoje destinada. E hoje o prefeito reconheceu durante três vezes, dizendo ao deputado Rogério Correia da importância dessa luta. O aeroporto passa hoje a ter a concessão para construir uma UBS, uma creche infantil, uma escola de educação básica, além da reforma do campo. Esses mais de 560 mil metros quadrados vão se tornar um grande bairro e vão ter a construção das moradias. Aqueles que lutaram para que ali fosse só reservado para os ricos, deram com os burros na água, porque agora o pobre vai ter direito de dizer que mora no bairro Padre Eustáquio e que o presidente Lula destinou 60 milhões para construir escola, creche, UBS e aí doam com os cotovelos, tentem arrumar discurso para vir aqui falar mal de Lula, porque eu sei por que eu fiz o L e foi para que os pobres sejam incluídos nas políticas públicas. Viva Lula, viva São João e viva o Partido dos Trabalhadores, porque essa alegria a gente vai dar esse abraço no Lula na quinta-feira. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. Não, não é nada do Leleco, não. Não, não estou dizendo isso. Com a palavra o deputado Bruno Engley. Senhora presidente, a pedido da nossa colega Chiara Biondini, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória do avô dela, o senhor João Biondini, que faleceu no último final de semana. É regimental, façamos um minuto de silêncio. Obrigado. 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 E aí Obrigado, senhora presidente. Ok, com a palavra para o pronunciamento, a deputada Amanda Teixeira. Boa tarde, colegas deputados. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Pantanal está em chamas. Em 36 anos, nós temos a maior queimada no Pantanal. E eu me pergunto, onde estão os artistas? Aqueles que protestavam, que faziam hits, musiquinhas, na época do governo Bolsonaro? Salve a Amazônia. Onde estão esses artistas agora? Eles não se preocupam mais com os biomas brasileiros? Não. E eu tenho a resposta. Em 2023, o presidente Lula destinou do nosso dinheiro, do dinheiro público, 16,5 bilhões para a Lei Rouanet. Esse dinheiro financiou, inclusive, campanha partidária para Boulos. Vou pegar aqui a notícia. Lei Rouanet e Petrobras financiam um evento em que Lula pediu votos para Boulos. Então, gente, os artistas não estão preocupados com o meio ambiente, sendo que estão muito bem financiados pela Lei Rouanet. Isso é uma vergonha, vergonha na nossa cara. O nosso dinheiro ser destinado para artistas como Cláudia Raia, que não têm nenhuma necessidade. Projetos que poderiam ser beneficiados, como circos, projetos para pessoas com necessidades. Não. Esse dinheiro vai para calar artistas que iriam denunciar as queimadas. Então, gente, o Pantanal está em chamas. A maior queimada há 36 anos e os artistas estão calados. Não tem hit, não tem musiquinha, não tem salve Amazônia. Tem 16,5 bilhões em Lei Rouanet para todos esses artistas. Muito obrigada. Obrigada, deputada Amanda. Com a palavra, o deputado João Júnior. Boa tarde a todos, deputados. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde. Muito obrigado pela palavra, nossa presidente, em exercício nesse momento. Eu queria me dirigir agora, de uma maneira muito especial e muito importante, a todos os moradores do bairro Elisson Prieto, mais conhecido como bairro Glória da cidade de Berlândia. Esses moradores que vivem à margem da sociedade, sem acesso à dignidade, sem acesso à água potável, sem acesso a esgoto há muitos anos. E agora eu queria trazer uma notícia muito boa para vocês. E, primeiramente, agradecer, sobretudo, o empenho, o empenho de um colega parlamentar dessa casa, o deputado estadual Leonidio Bolsas, que lutou muito, bravamente, para conseguir, para que vocês consigam a tão sonhada regularização fundiária. E conseguiu isso junto ao governo do Estado. Então, queremos agradecer também ao governador Romeu Zema e ao nosso presidente da Coab. Porque essa semana, no mais tardar, semana que vem, eu estou até aqui com o termo de convênio, de cooperação técnica, que será assinado entre as associações de moradores do bairro Elisson Prieto, Prefeitura Municipal de Berlândia e também a Coab, onde serão investidos quase 47 milhões, 47 milhões para definitivamente entregar acesso à dignidade àquela população que vive já há tantos anos sem nenhum acesso aos recursos oriundos do poder público. Então, parabéns, deputado estadual Leonidio Bolsas, parabéns à Associação de Moradores, que lutou por tanto tempo para que esse dia chegasse. Eu, que tenho uma relação muito forte com o bairro Elisson Pietro, o Glória, quando o secretário municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos não aguentava ver aquela situação daquela população, eu acessei junto àquele bairro, conseguimos levar iluminação pública. Na verdade, o primeiro bairro com acesso a lâmpadas de LED na cidade de Berlândia foi o bairro Elisson Pietro, porque naquela oportunidade não tinha nem iluminação, conseguimos construir naquele momento também a Praça Maria Preta, que é o principal acesso da população a qualquer tipo de entretenimento. Conseguimos também colocar a limpeza pública dentro do bairro Elisson Pietro, juntamente com outros secretários da cidade, da Prefeitura Municipal de Berlândia. Então, estou muito feliz, muito feliz porque esse dia tão esperado chegou. Então, parabéns a todos os envolvidos. Eu tenho certeza que, de agora em diante, os moradores daquele bairro terão dias melhores. Eu queria também destacar que uma das principais armas, um dos principais objetivos do meu mandato como deputado estadual é unificar de uma vez por todas o Triângulo Mineiro. Somos 66 municípios e quase 3 milhões de pessoas, que por todos os lados que a gente chega, a gente sempre ouve os questionamentos, que o Triângulo Mineiro não tem um reconhecimento devido ao Estado, não tem um reconhecimento devido à União, devido a parte, devido a todo o acesso e todos os investimentos que a gente consegue realizar de impostos naquela região. Então, eu quero pedir a todos os moradores do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, é uma lei de minha autoria, o Projeto de Lei nº 2233, barra 2024, no qual está em consulta pública nesse momento, para que todos vocês acessem, eu vou colocar nas minhas redes sociais, arroba joãojúnioroficial, para que vocês acessem e participem da consulta pública, onde nós vamos criar o Dia do Triângulo Mineiro, que vai fazer com que nós todos, moradores dessa região, a instituição do Dia do Triângulo Mineiro é uma importante iniciativa para reconhecer a importância da região para o Estado de Minas Gerais e para promover a integração entre os municípios da região. Foi escolhido o dia 15 de agosto, que é o dia que comemoramos o Dia do Triângulo Mineiro para ser a data da criação da comarca do Triângulo Mineiro, em 1839. Dia também onde nós comemoramos Nossa Senhora da Abadia. Então, peço a todos que votem na consulta pública, porque eu tenho certeza que vai entrar para a história a criação desse dia tão importante para todos nós. Então, um grande abraço, conto com vocês, vamos todos juntos nessa caminhada. Obrigada, deputado João Júnior. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do Paláfrico Único do artigo 113 do Regimento Interno, os requerimentos números 7.029, 7.310 e 7.313 de 2024, da Comissão do Meio Ambiente, 7.296 a 7.298, 7.300 a 7.302, 7.394 e 7.396 a 7.398 de 2024, da Comissão de Segurança Pública, 7.322, 7.323 e 7.325 a 7.331 de 2024, da Comissão de Educação, 7.333, 7.334, 7.336 a 7.338, 7.340 a 7.344, 7.346, 7.369 de 2024, da Comissão de Transporte, 7.347, 7.348, 7.350 de 2024, da Comissão de Defesa do Consumidor, 7.351, 7.352, 7.354, 7.355, 7.358 a 7.360 e 7.366 a 7.368 de 2024, da Comissão de Direitos Humanos, 7.361, 7.363 e 7.416 de 2024, da Comissão de Saúde, 7.376 a 7.378, 7.382 a 7.385 de 2024, da Comissão de Assuntos Municipais, 7.379, 7.417, 7.418 de 2024, da Comissão de Cultura, 7.402 a 7.404, 7.407, 7.408 e 7.412 de 2024, da Comissão de Trabalho, 7.420 a 7.422 de 2024, da Comissão da Pessoa com Deficiência. Publique-se para o fim do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações, as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Saúde, reunião ordinária de 12 de 6 de 2024, Comissão de Transporte, reunião ordinária de 18 de 6 de 2024, Comissões de Cultura, de Defesa do Consumidor, de Direitos Humanos e de Educação, reuniões ordinárias de 19 de 6 de 2024. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Tito Torres. Muito obrigado, presidente, pelo trabalho, pela dedicação. Não deixar de aproveitar, hoje pela manhã, nosso presidente Tadeu Martins Leite, juntamente com a deputada Ione Pinheiro, recepcionaram aqui hoje na casa o presidente do SEBRAE, o Marcelo, onde assinaram um protocolo de parceria entre a Assembleia Legislativa e o SEBRAE, para que a gente possa ter uns cursos, aperfeiçoamento para o empreendedorismo das mulheres em Minas Gerais. Sei que a senhora tem acompanhado esse trabalho, a deputada Ione tem feito um belo trabalho à frente da Procuradoria da Mulher, e hoje se deu esse passo importante. A princípio serão 300 vagas de curso de capacitação para essas mulheres, nem foi tão divulgado ainda, já temos mais de 90 inscrições, então a gente acredita que vai ser um sucesso. Então, parabenizando mais uma vez a deputada Ione Pinheiro, a Procuradoria da Mulher, a bancada das mulheres aqui na Assembleia, que tem trabalhado muito em prol realmente dessa defesa importante, para que a gente possa cuidar ainda mais da violência contra a mulher. Então, fica aí, que hoje a gente discutindo lá, a deputada Ione colocou, quanto mais autonomia e poder financeiro que a gente dê às mulheres, menos elas suportarão, que muitas vezes têm algumas dificuldades e suportam alguns abusos por dependência financeira. Então, a gente fica feliz de ver esse trabalho da deputada Ione surtindo efeito com esse curso de capacitação, e a gente espera em breve aí ter realmente várias mulheres tendo a sua autonomia financeira com qualidade, com esse trabalho importante que o SEBRAE e agora a Assembleia Legislativa vão fazer em conjunto, em prol das mulheres de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado Tito Torres. Obrigada, deputado Tito Torres. Suspendo o trabalho por alguns minutos. A mesa pública, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1188 de 2023 da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1424 de 2023 da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 2208 de 2023 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 2.378, de 2023, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.103, de 2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.756, de 2023, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 4.023, de 2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.471, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 4.487, de 2023, da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.507, de 2023, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.512, de 2023, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.522, de 2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 4.852, de 2023, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 4.863, de 2023, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 5.346, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 5.407, de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 5.601, de 2024, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 5.905 de 2024 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 6.015 de 2024 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 6.931 de 2024 da Comissão de Segurança Pública A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 7.151 de 2024 da Comissão de Agropecuária A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento número 7.155 de 2024 da Comissão de Agropecuária. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora sim, a deputada...